Vamos então reprogramá-lo com as afirmações dos seus desejos de autossuperação, elevação da autoestima, entusmiasmo, coragem e tudo mais que você desejar. O divino e desígnio da minha vida se realiza. Agora fui designado por Deus para realizar esta obra. Para realizar esta obra. Executo agora as coisas que posso efetuar e ninguém mais pode fazer. E ninguém mais pode fazer. Sua coragem em pessoa, o temor, não condiz com minha natureza. Como consegui ser próximo tão rapidamente? Como consegui ser próximo tão rapidamente e prover o que eu desejo? Como satisfaz e prover todas as minhas necessidades.